Dois suspeitos pelo crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico foram presos pela Polícia Judiciária Civil representada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos DERF em Rondonópolis. A Polícia Civil apreendeu dinheiro e entorpecentes. Os suspeitos foram flagrados de posse da droga e, posteriormente, foram conduzidos para a sede da delegacia e apresentados às autoridades policiais.